Sejam todos bem-vindos. Hoje, dedicamos nosso vídeo a homenagear os famosos brasileiros. Vamos relembrar as brilhantes carreiras de atores, músicos e grandes personalidades que impactaram a cultura do nosso país, desde suas atuações inesquecíveis até suas contribuições inestimáveis ao entretenimento. Junte-se a nós para celebrar suas vidas e reflexões sobre o legado que eles deixam para as próximas gerações. Deixe seu joinha positivo e não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder nenhuma homenagem. Sua participação é fundamental para mantermos viva essa chama de gratidão e reconhecimento. Hoje, dia 11 de novembro, o Brasil se despede de João Omar Macanian, um político consagrado cuja trajetória foi marcada por dedicação e compromisso com o bem público. Figura de destaque no cenário político, Macanian construiu uma carreira sólida, pautada pela defesa dos interesses da população e pela busca incansável de melhorias para sua comunidade e o país. Ao longo de sua vida pública, ele foi reconhecido por sua integridade, visão estratégica e capacidade de diálogo, atributos que o transformaram em uma liderança respeitada e admirada por seus pares e eleitores. Sua partida deixa uma lacuna irreparável no cenário político nacional e representa uma perda significativa para todos que acreditam na política como ferramenta de transformação social. Amigos, familiares e apoiadores lamentam a perda de um homem que sempre priorizou o coletivo em suas decisões e deixou um legado de serviços prestados. João Omar Macanian será lembrado como um exemplo de dedicação e integridade, inspirando futuras gerações de políticos comprometidos com o desenvolvimento e a justiça social no Brasil. Ontem, aos 88 anos, faleceu Alina Vaz, a icônica atriz espanhola que conquistou o Brasil e o mundo com seu talento inigualável. Com uma carreira internacional que atravessou fronteiras, Alina brilhou no teatro, no cinema e na televisão, sendo lembrada por suas interpretações marcantes e emocionantes. No Brasil, ela se tornou um rosto querido, protagonizando filmes e novelas que cativaram o público e deixaram um impacto duradouro. Alina era conhecida pela sua versatilidade e pela paixão com que vivia seus personagens, sendo aclamada tanto pela crítica quanto pelos fãs. Sua partida deixa uma lacuna na cena artística, mas também um legado de arte e inspiração. Amigos, familiares e colegas de profissão se despedem de uma estrela cuja luz jamais se apagará. Alina Vaz deixa saudades, mas será eternamente lembrada como um ícone de talento, elegância e dedicação às artes cênicas. É com grande tristeza que noticiamos o falecimento de Beatriz Capirazzi, jovem jornalista brasileira que nos deixou precocemente aos 26 anos. Beatriz era uma profissional talentosa, conhecida por sua paixão pelo jornalismo e dedicação em transmitir a verdade com precisão e sensibilidade. Atuando no Broadcast no Estadão, ela se destacou pela sua capacidade de abordar temas complexos com clareza e empatia, conquistando o respeito de colegas e leitores. Sua escrita afiada e sua presença marcante fizeram dela uma voz promissora no meio jornalístico. Mesmo em uma curta trajetória, Beatriz deixou uma mark in the level, mostrando um potencial que inspirava e trazia esperança a uma nova geração de jornalistas. Sua partida repentina é uma perda irreparável para o jornalismo brasileiro e para todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado. Amigos, familiares e colegas lamentam a perda de uma jovem brilhante e comprometida, cuja memória será eternizada pelo impacto de seu trabalho. A cultura brasileira se despede de Yumara Rodrigues, atriz, diretora e produtora de teatro, que faleceu aos 20 anos, deixando um legado inestimável para as artes cênicas. Yumara dedicou sua vida ao palco, encantando plateias com atuações inesquecíveis e uma presença que transcendeu gerações. Como diretora e produtora, ela foi pioneira, criando espetáculos inovadores e lançando luz sobre temas sociais e culturais importantes, sempre com sensibilidade e ousadia. Seu trabalho incansável ajudou a formar novos talentos e a fortalecer o teatro brasileiro, fazendo dela uma figura respeitada e admirada por colegas e críticos. Yumara era mais que uma artista. Era uma verdadeira força criativa, cuja paixão pela arte inspirava todos ao seu redor. Sua partida deixa uma lacuna irreparável, mas seu legado permanecerá vivo nos palcos e nas memórias daqueles que tiveram o privilégio de assistir e colaborar com sua obra. Hoje, o teatro se veste de luto, mas celebra a vida e o talento de uma grande mulher que fez história. O mundo do entretenimento se despede do ator americano Tony Todd, que faleceu neste domingo aos 69 anos. Tony ficou conhecido por seus papéis icônicos, conquistando fãs ao redor do mundo, incluindo uma legião de admiradores no Brasil. Com uma presença marcante e uma voz inconfundível, ele se destacou em filmes de terror e suspense, como a franquia Candyman, onde eternizou seu talento e carisma. Além do cinema, Tony Todd teve um grande uma carreira diversa, atuando em séries de TV, teatro e participando de produções renomadas. Seu trabalho impactante transcendeu as telas, influenciando o gênero e inspirando atores e cineastas. A notícia de sua morte deixa o universo do entretenimento em luto, mas seu legado permanece vivo em suas atuações memoráveis. Amigos, colegas e fãs lamentam a perda de um grande artista, cuja dedicação e talento serão sempre lembrados. Tony Todd deixa saudades, mas sua obra continua a ecoar, mantendo viva a memória de um verdadeiro ícone do cinema. Eloísa Pérez Cé é uma atriz, humorista e escritora brasileira. Nascida em 19 de agosto de 1966, no Rio de Janeiro. Aos 58 anos, Eloísa se consolidou como um dos nomes mais queridos e talentosos do humor nacional. Sua carreira começou no teatro, mas foi na televisão que ganhou o maior destaque, especialmente nas comédias e sicons, onde seu carisma e talento natural para o humor cativaram o público. Eloísa ficou nacionalmente conhecida por suas atuações em programas de sucesso da Rede Globo, como o humorístico Zorra Total, onde interpretou a Hilária Tati, uma personagem cheia de bordões que rapidamente caiu no gosto do público. Outro grande sucesso de sua carreira foi a sitcom sob nova direção, onde dividiu o protagonismo com Ingrid Guimarães. A série, exibida entre 2004 e 2007, mostrava as aventuras de duas amigas administrando um bar, e marcou a televisão brasileira com seu humor leve e personagens cativantes. Além da TV, Eloísa também se destacou em novelas, séries e filmes, como A Grande Família, Avenida Brasil e Se Eu Fosse Você 2, onde mostrou sua versatilidade como atriz. Ela também é uma talentosa escritora, tendo escrito peças teatrais e roteiros, incluindo alguns de seus próprios espetáculos de stand-up. Eloísa Pérez é casada com o diretor Mauro Farias, com quem mantém uma relação sólida e longe dos holofotes. O casal tem duas filhas, Antônia, fruto de seu primeiro casamento com o ator Luke de Paula, e Luísa, filha do relacionamento atual. As filhas são motivo de grande orgulho para Eloísa, que sempre compartilha momentos especiais com elas nas redes sociais e em entrevistas. A vida de Eloísa, apesar do sucesso, não foi isenta de grandes desafios. Em 2019, a atriz revelou publicamente que estava enfrentando uma batalha contra um câncer nas glândulas salivares. A notícia pegou a todos de surpresa, e Eloísa precisou passar por sessões intensas de quimioterapia e radioterapia. Durante o tratamento, a atriz compartilhou algumas atualizações com seus fãs, mantendo sempre uma postura positiva e otimista, o que inspirou muitas pessoas. Felizmente, após meses de tratamento, Eloísa anunciou sua recuperação, agradecendo ao apoio da família, amigos e fãs. Além da luta contra o câncer, Eloísa também enfrentou perdas familiares importantes, que a afetaram profundamente. A morte de seu pai foi um dos momentos mais difíceis de sua vida, e a atriz já mencionou em entrevistas o impacto emocional dessa perda, que coincidiu com o momento delicado de sua saúde. Eloísa sempre destacou a importância do apoio da família e da fé para superar esses momentos. Hoje, Eloísa Pérez é considerada uma das figuras mais respeitadas e amadas do entretenimento brasileiro. Sua trajetória é marcada não apenas pelo talento, mas também pela capacidade de se reinventar e de enfrentar adversidades com coragem e bom humor. Ela continua ativa na televisão e no teatro, além de se dedicar a projetos de escrita e produção. Com uma carreira brilhante e uma vida cheia de superações, Heloísa Pérez é uma inspiração para muitos, tanto pelo seu trabalho artístico quanto pela força e resiliência que demonstrou em momentos de dificuldade. A atriz segue encantando o público e deixando uma marca profunda no humor brasileiro, mostrando que, com talento e determinação, é possível superar qualquer obstáculo. João Garré, um grande nome da política brasileira, faleceu tragicamente aos seus 67 anos, vítima de um atentado a tiros. O vereador do Paraná, que havia sido recentemente eleito, foi morto de forma violenta, chocando a comunidade política e os eleitores que o haviam escolhido para representá-los. Garré, conhecido por seu trabalho voltado à defesa dos direitos dos cidadãos e a melhoria de sua cidade, estava em plena atividade política, trazendo esperança e confiança à sua base. Sua morte precoce deixa uma lacuna significativa na política local, além de gerar uma grande tristeza entre familiares, amigos e colegas. A violência que o tirou de nós reflete um cenário preocupante, e sua partida é uma perda irreparável para o Paraná e para o Brasil. João Garré será lembrado por seu comprometimento com o povo e por sua trajetória de dedicação à política. Genevieve Grade, a icônica atriz de cinema e televisão francesa, faleceu recentemente aos 80 anos, deixando uma marca indelével na indústria do entretenimento. Conhecida por sua elegância e talento, ela conquistou o público com papéis memoráveis, tanto em filmes quanto em séries de TV. Sua carreira, que se estendeu por várias décadas, a consolidou como uma das grandes estrelas do cinema francês. Genevieve era admirada não apenas pela sua beleza, mas também pela profundidade e versatilidade de suas interpretações. Sua partida representa uma grande perda para a cultura francesa e para os fãs ao redor do mundo. Ela será lembrada como uma atriz que soube cativar gerações, com um legado que transcende o tempo. Genevieve Grade continuará viva na memória de todos que foram tocados por seu talento e carisma. Cláudia Ohana é uma renomada atriz e cantora brasileira. Nascida em 6 de fevereiro de 1963, no Rio de Janeiro. Aos 61 anos, ela construiu uma carreira de sucesso no cinema, na televisão e na música. Marcada pela versatilidade e pela capacidade de se reinventar ao longo das décadas. Dona de um talento singular e uma beleza marcante, Cláudia se destacou em diversos papéis icônicos e deixou sua marca na história da dramaturgia brasileira. Carreira e destaques. Cláudia Ohana começou sua carreira artística muito jovem, com apenas 18 anos, quando fez sua estreia no cinema no filme Amor e Traição. 1982. No entanto, seu papel de destaque veio em 1985, ao interpretar a sensual e misteriosa personagem Natasha no filme A Hora do Espanto, onde eternizou sua imagem de mulher sedutora. Outro papel marcante foi como a protagonista de Erendira, 1983. Dirigido por Rui Guerra, uma adaptação da obra de Gabriel Garcia Marques. Na televisão, Cláudia alcançou grande sucesso ao interpretar personagens icônicos em novelas da Rede Globo. Seu papel em Vamp, 1991. Como Natasha, uma roqueira vampira, se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira, conquistando uma legião de fãs e se tornando um ícone pop dos anos 90. Outras atuações memoráveis incluem Tieta, 1989, A Próxima Vítima, 1995, e A Favorita, 2008, onde demonstrou sua habilidade para interpretar personagens complexos e multifacetados. Além de atriz, Cláudia Ohana também se aventurou na música, lançando um álbum em 1996 que trouxe um lado mais intimista e mostrou sua paixão pelo canto. Ela seguiu fazendo shows e apresentações, combinando teatro e música, o que reforçou sua imagem como uma artista completa. Vida pessoal. Cláudia Ohana foi casada com o cineasta Rui Guerra, com quem teve sua única filha, Dandara Guerra, que também seguiu a carreira artística. Cláudia sempre se mostrou uma mãe dedicada e tem uma relação muito próxima com Dandara, que é uma de suas maiores alegrias e inspirações. Após o término de seu casamento, Cláudia preferiu manter sua vida pessoal mais reservada, mas já esteve envolvida em outros relacionamentos conhecidos pela mídia. Hoje, aos 61 anos, Cláudia não está casada, mas segue ativa e cheia de projetos, mantendo seu estilo de vida independente e focado em sua carreira e em sua família. Desafios e superações. A vida de Cláudia Ohana não foi isenta de desafios. Ela enfrentou momentos difíceis, incluindo problemas de saúde e perdas familiares. Em entrevistas, a atriz já revelou ter sofrido com episódios de depressão, especialmente durante períodos de grande pressão profissional. Ela também enfrentou o luto pela perda de sua mãe, Nazaré Ohana, que faleceu de forma prematura, deixando um impacto duradouro na vida de Cláudia. Um dos momentos mais difíceis de sua trajetória foi quando teve que enfrentar a batalha contra a pressão estética e os estigmas em torno do envelhecimento feminino na mídia. Cláudia sempre foi muito admirada por sua beleza, mas, com o tempo, precisou lidar com críticas e expectativas em relação ao seu corpo e a sua aparência. Em resposta, ela se tornou uma voz ativa em defesa da aceitação e do empoderamento feminino. Inspirando muitas mulheres a se aceitarem como são. Nos últimos anos, Cláudia Ohana também enfrentou problemas financeiros e precisou reinventar sua carreira, aceitando novos desafios no teatro e participando de reality shows, como Dança dos Famosos, onde mostrou sua garra e determinação. Legado e impacto. Cláudia Ohana é uma figura emblemática da cultura pop brasileira, com um legado que transcende as telas. Seu talento, sua beleza e sua personalidade forte conquistaram o público ao longo de décadas. E ela continua a ser lembrada como uma das grandes divas da televisão e do cinema. Mesmo com todos os desafios enfrentados, Cláudia manteve seu espírito livre e sua paixão pela arte, deixando uma mensagem poderosa de resiliência e autenticidade. Atualmente, Cláudia continua atuando em novelas, peças de teatro e projetos musicais, mostrando que ainda tem muito a oferecer ao público. Sua trajetória de sucesso, superações e reinvenções pode ser narrada como um exemplo de força e inspiração para todos que acompanham sua carreira. Este texto pode ser usado como base para um vídeo que retrate a vida e a carreira de Cláudia Ohana, destacando seus momentos mais marcantes, seus desafios e a mulher extraordinária que ela é.